Tudo ficou pra trás E o que o vento levou Não volta mais Me desculpe amor Se eu já não sou Quem te faz feliz Não vou acalentar As minhas ilusões De que seremos Como nos filmes de TV Eu e você Já não somos um Fecha a porta quando for sair Vou ficar aqui Em nossos lençóis Só me resta torcer Pra não me arrepender E nem voltar atrás Sei que vai ficar bem Vai encontrar alguém Pra chamar de seu Eu vou seguir também Eu vou seguir também Pegar esse trem Pra outra estação Sei que vai ficar bem Vai encontrar alguém Pra chamar de seu Eu vou seguir também Eu vou seguir também Pegar esse trem Pra outra estação Tudo ficou pra trás E o que o vento levou Não volta mais Não volta mais Me desculpe amor Se eu já não sou Quem te faz feliz Não vou acalentar As minhas ilusões De que seremos De que seremos Como nos filmes de TV Eu e você Eu e você Sei que vai ficar bem Vai encontrar alguém Pra chamar de seu Eu vou seguir também Eu vou seguir também Pegar esse trem Pra outra estação Sei que vai ficar bem Vai encontrar alguém Pra chamar de seu Eu vou seguir também Pegar esse trem Pra outra estação Sei que vai ficar bem Vai encontrar alguém Pra chamar de seu Eu vou seguir também Pegar esse trem Pra outra estação Eu vou seguir também Eu vou seguir também